O que é a quarta proposição? Tem uma coisa aqui, que hoje o Heleno me chamou a atenção, que é justamente onde o Kant vai falar do antagonismo das nossas exposições. É onde ele cunha a expressão que fica clássica nele, que é a da sociabilidade insociável. Que é justamente para jogar com essas duas expressões antagônicas, sociabilidade insociável e a ideia do antagonismo. Eu queria que a gente visse isso, pensando, do ponto de vista argumentativo, como é que a gente vê isso representado, por exemplo, por Freud. Vamos pensar nos destinos da pulsão, nessa ideia mesmo de que os afetos são dotados dessa ambivalência, dessa ambiguidade. Que é essa coexistência, vamos dizer, de exposições contrárias, que aparentemente seria uma má lógica, vamos dizer assim. Você dizer que temos amor e ódio, por exemplo, pelo mesmo objeto. Com essa diferença. Em Freud você tem essa... O argumento para ele se... Se apresenta com força na relação com o objeto. Como se se posiciona diante do objeto. De maneira antagônica. O Kant não está necessariamente dizendo isso. Ele está dizendo que o Kant trabalha com a natureza humana. Sem natureza humana. Então está no sujeito de ser polarizado. Nesse jogo de antagonismo. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte. Como é que esse recurso, essa quebra da lógica, da lógica clássica, da boa lógica, como é que essa quebra, então admitir isso, contraditório mesmo de cada um, ambivalência, como é que ela franqueia a teoria? Quer dizer, se você pensar... Vamos refletir aqui, no argumento do Kant, que dessa ambivalência, desse antagonismo, ele tira a finalidade, o resultado. E como é que o Freud, a partir disso, quer dizer, colocando... O que ele ganhou com esse recurso? Porque, veja, até então o que você tinha, numa boa lógica, é a patologização. Ou o sujeito, vamos dizer lá, o teorismo da degenerescência, da letariedade, você tinha um padrão, um ideal. Quando não correspondia aquilo, você tinha, então, uma patologia, uma degeneração. Uma doença que era uma doença? Era uma doença. Uma doença que era onde estava sob. Isso. Quando entra esse esquema antagônico, você amplia, primeiro que você quebra essa possibilidade binária, e amplia todas as explicações. Quer dizer, é muito mais fácil você acolher o comportamento de um sujeito que ama e odeia, do que o comportamento de um sujeito que amava, mas passou a odiar, por exemplo. Então, acho que esse recurso, fazer a opção por essa consideração, traz outra condição para o discurso, para compreender o objeto do discurso. E me chamou muita atenção isso, porque o que o Kant está fazendo é o que o Freud depois, de certa forma, eu queria que a gente fizesse um visto paralelo, como é que isso... Porque é justamente o que nós não íamos aceitar. Uma força não pode ter a negação dentro dela mesma, não pode não ser vital, ou seja, a função de vida não pode não ser vida. O contraditório vem de fora. O antagonismo é entre forças, entre substâncias, como que é, não. Mas não dentro disso, internamente. Como a gente vai dizer aqui, nós temos uma propensão para a preguiça. Como assim? Ou seja, um trabalhador ou um vagabundo. Ele diz, não, todos nós temos uma propensão para a preguiça e também temos um impulso para o trabalho. Então, ele joga o antagonismo dentro do sujeito e diz, bom, o resultado disso é... Vamos ver lá, vamos avaliar o que o antagonismo nos oferece. E é uma novidade, na psicologia, me parece que é uma novidade, porque se você pensar teorias que o Freud vivenciou na sua matriz, como eletaridade, degeneracência, elas vêm das teorias biológicas da pré-formação, que é a ideia de que havia um modelo, um ideal que se manifestava, que se reproduzia. E havia, em algum momento, uma quebra disso, um desvio de rumo. Isso se chama de degeneração. Em relação a esse ideal. Você vê aqui o passo que o Freud dá, né? Quer dizer, quando ele rompe com essa lógica, ele já põe o esquema em ouro, né? A compreensão do comportamento humano já em outras condições. E depois dele ainda precisamos avançar para essa relativização, podemos usar esse termo, né? Geral, ou seja, generalizada, da singularidade. É o outro extremo do ideal. A ponto de não podermos mais falar em patologias e saúde, né? Então, vamos ver essa quarta proposição, porque parece interessante e eu acho que ela fornece até elementos, assim, para a gente pensar como é que o Freud constrói também a sua teoria das funções com essa característica, né? Da ambivalência. Então, vamos ler a proposição e depois o argumento. É a quarta. O meio de que a natureza se serve para obter o desenvolvimento de todas as suas disposições é o antagonismo dessas na sociedade. Na medida em que ele se torna, finalmente, causa de uma ordem legal das mesmas disposições. Então, há um, vamos dizer, um quadro finalista aqui, teleológico, que o Freud não vai incorporar. Pelo menos no sentido, vamos dizer, do progresso. A finalidade que a gente recebeu do Freud é o do declínio, né? Na volta é no orgânico, né? Tem um ranço teleológico ali. Mas aqui o antagonismo vai ter um papel motor de produzir, então, essa melhora. Colocar essas disposições no campo do para-melhor. E aí ele vai nomear esse antagonismo, ele diz, entendo aqui por antagonismo a sociabilidade insociável dos homens. Isto é, a sua tendência para entrar em sociedade. Vamos observar que tem a disposição dele, alguns vocabulários, que em geral parecem como sinônimos. Mas no detalhe deve haver, na lupa deve haver diferença. Então, expressões como tendência, disposição, inclinação, propensão, resistência, logo que ele vai falar resistência. Quer dizer, todas elas remetem, de certa forma, a uma ideia de movimento, né? Um impulso para direção a alguma coisa, se inclinar, né? Inclinar também nesse sentido. Estou seduzido por alguma coisa, inclinado por alguma coisa. Atraído. Atraído. Você sabe que só aqui em três vezes ele fala isso. Só isso. Disposição e inclinação. Inclinação. Todas no mesmo parágrafo. Três vezes. E tem a semana retrasada, nós comentamos aqui, tem a propensão, né? Que segundo, até porque não encontrei o Mauro, eu ia pedir para ele explicar um pouco melhor isso. Ele diz que, em certas passagens, pode-se entender a propensão como mais básica do que as outras. Então, ele não seria exatamente sinônimo, né? Teria um pouco mais de fundamento, seria mais fundamento a propensão. Principalmente quando ele usa a ideia de propensão para o mal, né? Atribui, relaciona a propensão para o mal e a disposição para o bem. Então, quer dizer, nós somos um pouco mais mal do que bom. Se tem desnível nesses dois termos aí, né? Podemos dizer que é a propensão mais fundamental. Então, nós temos essa tendência para entrar em sociedade. Aí ele diz, essa tendência, porém, está unida a uma resistência universal que, incessantemente, ameaça dissolver a sociedade. Essas duas forças. Então, é engraçado porque é tão divulgado que o Kant, ou pelo menos é tão sustentado que o filósofo do conflito, da compreensão, Hegel, e Kant talvez fosse o filósofo, talvez o consenso, alguma coisa assim, né? E olhado de perto, não faz sentido, né? É um autor que está justamente se valendo de um conflito, que não é um conflito sintético. Isso que é interessante. Ele não vai admitir essas disposições antagônicas como num jogo de opostos que levaria à supressão de uma delas. Ele diz isso que implicaria em anular o progresso. Elas são necessárias. É preciso sempre que caminhe em paio de opostos. Uma tensão permanente. Isso, uma tensão permanente. Exatamente. Então, ele continua. Essa disposição reside manifestamente na natureza humana. Então, não está, como é um racionalista, vamos dizer assim, um idealista, um racionalista e tal, está menos vinculado aos objetos, como é de se esperar de Freud, que é um empirista, quer dizer, que está no campo do empirismo e que, portanto, tem uma... a natureza se dá pelo desafio, pela relação com os objetos, pelos objetos de estímulo, de objetos de causa, de representações e tal. E aqui, como isso não é, talvez, tão importante, ele se vale desse conceito de natureza humana, onde você pode dizer que lá mesmo está essa disposição. Ela antecede a experiência. Não é o objeto que me sensibilizou para gostar ou não gostar dele. Mas é o próprio homem que já tem em si a sua natureza. Por isso que talvez, em psicanálise, não haja possibilidade de se falar em natureza humana. Ela está em uma constante articulação com o meio. Ela é intra-relacionada com o meio. O homem não se pode pensar numa natureza humana. Aqui dá. O homem tem uma inclinação para entrar em sociedade porque, em semelhante estado, se sente mais como homem. O primeiro é de pôr isso numa dissertação, que às vezes vão levar uma bucha na banca. Um argumento fraco desse. Mas... Ele tinha a prerrogativa... A prerrogativa do clássico. A gente, uma ocasião, a gente fazia umas... Gostava de fazer umas seleções, que você encontra nos filósofos. Por exemplo, Hobbes diz assim, que o homem tem lá muitas paixões. Essa, essa, essa. E mais algumas. E mais algumas. Depois, na sua dissertação, vamos ver como é que você vai se virar com uma banca nervosa. Mas no caso final... O homem se sente mais como homem. Vivendo em sociedade. É um argumento... Disse tudo, não disse nada. Não é. Está aqui, né? Isto é, sente o desenvolvimento das suas disposições naturais. É interessante porque, assim, o filósofo constrói o seu discurso. E é bom ser filósofo, porque é ele que faz as regras do discurso. Por exemplo, já que estou falando do Hobbes, o Hobbes diz que o homem, então, se sente, vamos dizer, num estado ameaçado, né? Num estado de guerra de todos contra todos. E ele faz a opção, ele renuncia, ele diz, ele percebe, ele pode procurar a paz. Tem essa possibilidade. E ele percebe que, em paz, ele terá mais segurança para viver. E poderá fazer o pacto. E cumprir o pacto. Então, no do cidadão, você tem, são 20 passos, né? Desde o momento que ele descobre que ele pode sair do... Está de risco. Então, ele renuncia à liberdade, e busca a paz. Em troca de segurança. Em troca de segurança. E elege o mediador. Como lá, no imperio, você não tem uma razão transcendental para balizar as decisões, eles estão soberando, ele funciona como mediador, e nos dá a segurança que nós precisamos, que nós não temos. mas qualquer aluno, assim, depois de um semestre de bim-bique, ele já pode se perguntar, mas, e se eu não quiser renunciar? Se eu não quiser ter segurança? Mas isso não é racional. E se eu não quiser alienar as regras? Já que eu sou livre, eu posso fazer a opção por não fazer o pacto. Pronto, deixa comigo. Ah, mas você está correndo risco. Sim, está correndo risco, mas... Isso é uma visão posterior. O próprio Robson diz, enquanto você for forte, você vai sobreviver. O único risco, de fato, é quando aparecer alguém mais forte que vai se destituir. Se sobrepor. Se sobrepor. mas, até aí, nada diz para você que você não deve arriscar. Então, não é um processo, vamos dizer, passo a passo, inevitável, inexorável. Pelo contrário. Você poderia... E aqui... Mas o filósofo põe a chave de leitura, o processo de leitura dele, e você vai caminhando junto com ele. É o cara que te pega pela mão e te leva quando ele quer. Então, esse antagonismo, acaba sendo um antagonismo que tudo indica, né? O caminho, a pensão para o bem, a disposição para o bem, acaba construindo uma sociedade, vamos dizer, lá na frente, seria o que o Kant vai chamar de uma comunidade ética. A construção de uma comunidade ética. Que lá, sim, você se sente como homem. Mas nós sabemos que qualquer um pode não querer se sentir como homem e de fato acontece. Não, eu acho que está caindo o véu das ilusões, porque é o que nós estamos vendo. Porque o pacto, do ponto de vista do Hobbes, é muito em torno da ideia do absolutismo, né? Sim. Então, quer dizer, é como se aquele soberano não só tivesse o poder, né? Mas tivesse também a sensateza. Isso, isso. É o problema da oitava proposição. Bom, quem vai ser o nosso soberano e continua sendo um homem? Tá? Em última instância, você precisa acreditar que esse homem vai também ter essa sensação e que vai fazer essa escolha também. Que ele também vai querer se sentir homem, que vai querer tomar conta dessa comunidade ética. Porque aí é outro risco que está em jogo, né? Sim. Tem uso. Esse é um grande desafio. Mas a construção, né? Não estamos aqui querendo desconstruir o discurso. Estamos aqui querendo mostrar como ele é construído. A construção é no sentido de dizer que tem um fio condutor declarado aqui que faz com que esse jogo conduza para um bom resultado. Ou pelo menos abra essa possibilidade do bom resultado. E não lida, vamos dizer, aí que eu acho que talvez esteja o valor, pelo menos teórico, do Marquesa Sábia, de estar lidando com essas filosofias e construir um discurso no sentido de que não. O homem não precisa querer se sentir como homem, não precisa querer construir comunidade ética, não precisa querer renunciar à sua liberdade, não precisa querer segurança. deixa em aberto a possibilidade de não renunciar à condição instintiva. Por que renunciar à condição instintiva? Porque todos eles aqui oferecem uma recompensa. O que o Kant está dizendo é que realizar as suas disposições é a tua recompensa. poder se transformar num homem melhor, num homem pesquisador, nas suas potencialidades, essa é a recompensa que nós temos. Por isso vale a pena viver em sociedade. No Hobbes, vale a pena viver em sociedade porque você vai ter segurança e lá também vai poder melhorar as suas disposições. Quem mexeu nesse argumento foi o Freud, quando disse, tudo bem, isso acontece, mas não é impune. O fato de renunciar e ser recompensado não implica que o sujeito tenha nisso a sua vida equacionada. Muito pelo contrário. Vai pagar o preço e o mal-estar. O mal-estar, é porque aí ele faz uma circularidade, vamos dizer nesse jogo, na metáfora funcional, do estilo, onde ela volta. Houve a renúncia, mas ela volta. ela se reapresenta e diz assim, é como se você tivesse compartilhado um brinquedo com o seu priminho e depois você fala, ah, eu quero ele de volta. Não é de outro lugar. Ah, mas você compartilhou. Não, não quero mais. Quer dizer, essa ideia de que nunca há essa paga, o pagamento pela renúncia, porque a ideia de renúncia, o custo da renúncia para a civilização, isso é meio padrão. é meio consensual, mas que não, e aquele que é uma conta que não se fecha, quem trouxe isso com todas as leis foi o contrário. O problema é que você já herda a renúncia social, quer dizer, você paga um preço que você não escolheu. Você não é o cara do contrato social. e parece que você nunca se sente recompensado. É porque você tem que alcançar aquilo. daí o Freud vai falar, qual é a capacidade de sublimação de cada um? Você vai variar completamente. porque como são racionalistas de um modo ou de outro, baseado num cálculo, faz sentido, né? Agora eu tenho segurança, agora eu pude estudar, agora eu pude, eu tenho os donos, mas nós não somos só isso. É possível que você diga, ah, estou feliz com essa parte, mas renunciei, né? O que eu perdi? O que eu perdi? O que eu abri mão. E aquilo se torna sempre uma mágoa, né? Esse que o Freud diz, a civilização que te ofereceu essa droga tem que ser protegida contra o indivíduo, porque o indivíduo vai estar sempre magoado por ter sido, por ter renunciado, ainda que tenha tido recompensas. Aí tem outra coisa, as recompensas não são como o enxopo, sentidas depois que, digamos assim, você pode até ter um efeito inicial de percepção da recompensa, mas é difícil manter esse estado. Sim. Na hora que é naturalizada a conquista, ela já não é mais percebida como conquista. É difícil de manter por causa disso também. Voltando a falar das filosofias nordestinas, eu me lembro de uma piada muito engraçada. Diz o filósofo baiano, um povo que temos muito a preço, que o monogâmico é o sujeito que traiu todas as outras mulheres. mulheres. Então, não se trata de... Ninguém está, vamos dizer, insatisfeito com a esposa que tem. Eventualmente, as pessoas têm esposas maravilhosas. O problema é que você não tem. Que ficaram de fora do pacto. maravilhosas também. Que são também maravilhosas. Então, dizer que a renúncia te paga é meio argumento. E o Freud percebe muito claramente isso, porque está vendo ali na clínica que pessoas que não teriam motivo vão ter interesse para estar sofrendo. Isso, a renúncia tem um preço impagável. O que o Freud está dizendo é isso, a renúncia tem um preço impagável. E aí, a civilização não dá para pensar com esse otimismo que filósofos modernos pensaram. Na medida que a renúncia vai se pagando, você pode projetar um progresso lá na frente e uma sociedade pode-se até pensar na paz perpétua. A partir da psicanálise, não. Pelo contrário. A neurose perpétua na civilização no futuro vai ser. Mas é interessante você ver, tem um deslocamento a gente tem trabalhado muito nessa ideia de que o Freud não é em si mesmo um revolucionário no sentido consciente, sujeito que traz teorias que quebram com expectativas. O Freud é um sujeito que trabalhou com teorias de maneira que as consequências foram revolucionárias. A maneira, o trato que ele dá, que ele deu para certas concepções, resultam numa nova visão de mundo, não sei se, tem esse mérito, não é mesmo que não seja o projeto pessoal dele. Então, vamos lá. Então, o homem tem inclinação para entrar na sociedade porque, semelhante estar, se sente mais como homem, isto é, sente o desenvolvimento das suas disposições naturais. E a gente obtém essa passagem do homem bruto, do homem distintivo para esse homem civilizado. É como se você dissesse assim, o sujeito que há um tempo tomava vinho num galão de 5 litros e agora dispõe de uma taça onde ele toma 250 ml de um vinho elaborado e ele tem que entender que ele ganhou. E você tem que pôr na cabeça dele. Aí ele olha, lá tem 5 litros. E eu posso beber, né, no gargalo. No gargalo. E aqui eu tenho que ficar fazendo degustação, 250 ml de um vinho elaborado. tomar água com gás ainda, né? Isso, intercalando com gás. Horrível. É. Aí ele diz, mas tem também, né, então esse homem que progride na sociedade, ele tem também uma grande propensão para se isolar. Então, se propensão tiver esse sentido mais básico, então é que o homem está mais voltado para se isolar do que para viver em sociedade. E é interessante porque, assim, me parece que no projeto da filosofia moderna, no seu item, vamos chamar isso de filosofia política, sei lá, vamos valer desse termo. Os modernos tiveram um, trouxeram para si um compromisso que podia não ter trazido. porque da antiguidade para o passando o medievo, ninguém perguntava-se por que esse homem vivia e por que vivia em sociedade. O homem era um animal político. Havia uma semelhança entre ser animal político, quer dizer, já é o animal, já indicam um animal que vive numa comunidade, numa pólis. E também, no medievo, dizer que ele é criatura, também o submete a um criador e o coloca num âmbito familiar. Então, a natureza gregária, vamos dizer assim, do homem, ela é compreendida como tal. É na modernidade que esses argumentos ficam frágeis, você já não pode mais dizer, e aí você tem que explicar como é que o homem passa a viver em sociedade. Se ele não tem suportes desses argumentos, eu preciso criar um novo argumento. Então, o contratualismo, o esclarecimento, o encante. São ideias, e você vê a própria hipótese do homem natural, do homem sado na natureza, é, vamos dizer, ficcionalmente, a ideia de pensar essa origem onde o homem, então, vivia, podia ser detectado isoladamente e como que ele sai dessa condição e entra numa vida social. Então, é uma justificativa que foram os modernos que trouxeram para si. Porque, talvez, tenha isso aqui. Não sei se na antiguidade, no medievo, se pensava o homem como propenso para viver isolado. Aí tem mais uma questão, não é visto, como no caso do Freud, com uma questão mais arqueológica, quer dizer, as camadas ditas mais evoluídas, mais propensas à humanidade, ao social, elas têm que conviver com todas as outras. Isso, isso. Porque essa passagem, então, do natural para o ultracivilizado, que aqui parece que vai se dando o fio, e superando a condição. Em Freud, nunca se supera, realmente. A propensão para se isolar, ela vai estar sempre presente. E todas as outras. Exatamente. Embora, não é à toa que o Freud também, como, ainda em diálogo com a filosofia moderna, também vai aos seus mitos de origem. Pensar também as hordas, os primeiros agrupamentos. É porque ali não existem esses degraus superiores. Ou existem em pequena escala. É, você vê que a reflexão dele vai variando. Se você pensar na psicologia de massas, já, na obra tardia, ela também está se propondo a explicar qual é o afeto, ou, vamos dizer, qual o cimento que cola os homens. porque não é horizontal. Isso já é uma admissão clara de que os homens não têm instinto gregário. E o gregário também que não tem nada aí com razão. Não, é justamente por identificação. É preciso aparecer um líder com quem a gente se identifica, põe aquilo no nosso ego, você todo põe, e aí horizontaliza. Então veja como é que o Freud acompanha no que nós podemos chamar de filosofia das paixões, como ele acompanha essa história da emergência das paixões que o Monsani explica muito bem ali no Desejo e Prazer. O amor não é um dado fundamental. A gente conhece psicanalistas que gostam de tematizar o tema do amor. não tem amor em Freud. E não tem amor da filosofia moderna e contemporânea, porque é uma paixão tardia, ela não é um pressuposto. Os homens não vivem em sociedade porque se amam. Primeiro vivem porque se identificam com a mesma pessoa, depois criam, aí o Freud faz uma justa posição de essa identificação tem a ver com libido, libido tem a ver com amor, então seja lá o que isso queira dizer, então a gente vai criando laços. São laços. E aí você então explica como é que o apóstolo viveu em sociedade, sendo que isso não precisava ser explicado. Vamos sempre viver em sociedade, desde que a gente sai de vida, sempre viver em sociedade. Você já percebeu também, por exemplo, dentro do campo da sociologia, se a gente pega o Birkheim, a gente vai ver que há um certo ataque ao se isolar, porque quando ele vai falar sobre o suicídio, ele vai dizer, o homem que não vive muito em grupo na sociedade, está muito isolado, isso aí está propenso a um suicídio, então é um certo ataque, quer dizer que tem que estar direto em sociedade, tem que viver todo mundo coletivo. É, porque é como se fosse essa a garantia da civilização, porque em última instância me parece que todos os filósofos, eles são moralistas nesse sentido, porque todos querem garantir a civilização. Se o sujeito não fizer isso, ele é apocalíptico. É isso que em alguns momentos o interlocutor diz para o Ságio, mas o que vai acontecer? Dessa maneira, a humanidade desaparece. inclusive é uma das falas, no Juliette, é uma das falas do interlocutor do Papa, do discurso sobre o Papa sobre o crime. E o Papa diz o que a humanidade perde desaparecendo, o que a natureza perde desaparecendo. Nada. Hoje, depois a gente vê o estrago que a civilização faz, até ganha. Mas é um discurso que não tem compromisso com a sustentação da sociedade. Porque parte de uma ficção original é a mutação constante da matéria. Então, a forma com que ela se dá é o epicurismo básico. É por acaso que está assim. Mas pode desmanchar e ser de outra forma. Essa matéria não precisa dar constituição a esse tipo de coisa. Precisamos encontrar meio de perpetuar isso que está acontecendo. E o que parece é que os filósofos vão contorcendo seus discursos porque aqui, por exemplo, nesse antagonismo, a saída é de mão dupla. Você poderia dizer que todo esse antagonismo está conduzido para o extermínio. Mas, no entanto, ele conduz. Quer dizer, o fio podia ir para qualquer lado. É que tem uma confiança na racionalidade. É. E você acabou de dar outro exemplo. Ah, não. Ele não deve se isolar. Mas por que não? A civilização não pode se isolar. Ah, mas a consequência é esse nível. Sim. Mas sempre foi uma das possibilidades do extermínio. E continua sendo na civilização. E continua sendo. Mas o lado que estou chamando de moralista do filósofo faz com que ele opte sempre para o que sustenta o discurso filosófico é um princípio de conservação. Ele não se sente racional admitindo o extermínio. Pega um cara como o Pascal, por exemplo. Ele vê a fragilidade humana. ele tem um viés um pouco diferente nesse contexto específico. Ele apenas vê essa possibilidade da racionalidade como uma coisa mais digna. É um pouco mais leve o argumento. É. Naquela situação que ele comenta sobre o caniço pensante. Somos um caniço pensante. Uma das definições do humano. Quem é ele? Pascal. Então vamos continuar nos antagonismos. Então é essa propensão para se isolar porque depara ao mesmo tempo em si com a propriedade insocial de querer dispor de tudo a seu gosto. Olha como aqui tem um argumento moderno. Direito a tudo. esse é Hobbes. Os homens têm um direito natural a tudo. E aí é preciso pôr uma lei para disciplinar os objetos que você vai escolher ou vai dispor efetivamente. Para isso precisa a figura do soberano. E a metáfora do Monzane é muito interessante. Ele diz como é que o soberano vai lidar com esse seu direito a tudo? Ele diz laminando o seu desejo. Olha que bacana. O soberano é o seu direito a ter uma lâmina é um artesão que vai esculpir o seu desejo bruto ele vem dotado de lançar mão de tudo que está assim. Ele vai definir a forma. Ele vai definir a forma e o que é melhor. O âmbito. Quando a gente diz eu sei o que é melhor para você nós não estamos brincando. nós realmente sabemos o que é melhor para o outro. E é bom que alguém saiba o que é melhor para nós porque o resultado disso é a conservação. É assim que ele lamina. Eu acredito que a taça de cristal com 250 ml de um bom vinho é a laminação do nosso desejo. porque tomar todo dia 5 litros de vinho no campo largo não vai longe. Você não vai longe. Então é isso. É laminar foi o garrafão virou uma taça o 5 litros virou 250. houve uma lamina uma sofisticação uma laminação um novo objeto um objeto seguro um bom objeto. Mas aí a resignação das pulsões também é. Isso. Aí você tem que ajustar a pulsão aquela voracidade. Tem que conter. Tem que isso. Tem que vamos dizer ensaiar um novo trejeito. a maneira de lidar com o garrafão que você levanta aqui e toma você vai ter que sofisticar criando gente de fazer o vinho circular para liberar o vinho. Produzir satisfação de outra forma. Isso é o civilizante. Mas aí como é que se fica você dizendo assim ah mas eu sei o que é que é bom para você mas quando há o conflito que eu digo mas isso que você acha que é bom para mim eu não acho que seja bom para mim. Como é que fica esse conflito? Então veja bem no capítulo 7 do Leviatã o Robbins tem um argumento que é imbatível. Ele diz assim o nós não somos só diferentes eu e você por exemplo nós somos diferentes de nós mesmos. Ele diz o que é bom para mim de manhã não é bom à tarde e pode voltar a ser bom à noite. Então veja como ele está indicando um conceito muito útil para toda a modernidade a equivocidade do desejo a relação que eu mantei com esses meus objetos ela é completamente equilibrada então não tem como eu saber efetivamente pela prova da sensibilidade o que é bom para mim é você que tem que me dizer é tua mãe que vai te dizer o que é bom para você é quem está te observando é quem quem tem informações porque ele não está dizendo veja quando a gente diz o que é melhor para o outro eu não estou dizendo que é o que é o mais gostoso porque o corpo só pode dizer o que é mais gostoso eu posso dizer para você que o açúcar demerara se eu tiver formações bioquímicas que ele é mais saudável que o açúcar refinado mas eu não posso dizer que ele que ele é mais gostoso porque você deve gostar mais do açúcar refinado eu posso dizer que ele é melhor gosto mais do 5 mil assim como com cada coisa então essa ideia do laminar é indicar o que é melhor não o que é mais bom o que é o bem não o bom de repente é como o adulto que quer que a criança coma brócolis ele fica falando que é bom para a criança mas a questão dele envolve o problema do Nietzsche na genealogia da moral que quando você ensina o que é o bem é o mesmo problema do soberano absoluto você está também indicando uma perspectiva e fazendo com que ela prepondere sobre todas as outras eu acho que o que acaba acontecendo na prática é que pessoas confiscam esse direito de laminar e quando você está falando que alguém vai laminar o seu desejo você está como diz lá porque todos esses não foram ingênuos o Robson também dizia isso o soberano o problema de encontrar o soberano é que ele é um homem e por isso que tem o problema se ele tem que fazer ou não um pacto porque ele dizia não o soberano não pode fazer não o soberano não e aqui na proposição ele vai falar isso também mas o nosso soberano é um homem e como é que eu vou saber se ele realmente alcançou essa consciência cosmopolita se ele é um homem ético se ele se ele não está sofrendo coerção externa se ele é um heterônomo ele tem que ser um homem autônomo isso nós nunca vamos saber agora não vai faltar a gente que vai se perdidatar nesse cargo e aí a genealogia é fundamental porque aí você vai desmascarar o sujeito o fundamentalista quem comentou semana retrasada o sujeito que está querendo fazer um filme sobre a religião pura ele está dizendo ele sabe qual é ele se autoriza como o criador da religião pura depurada de todo o mal e os discípulos dele vão 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 endossá-lo e ele assim vai constituir o sujeito uma nova religião até que ela se deteriore também e passe pelo mesmo processo todo mas a genealogia ajudaria a quebrar isso então os filósofos são ingênuos mas ele diz nós precisamos que alguém lamine nosso dedo porque a mensagem está clara entregue a si mesmo você vai fazer feito no fundo a desconfiança está aí entregue a si mesmo você não é capaz de de fazer e tem que pensar como é que funciona a questão da autonomia daí para o Kant e para o Freud nesse contexto porque logicamente e mesmo para o próprio Descartes antes porque todas essas ideias que elas são incutidas nas pessoas elas precisam daí nesse caso de se pensar em autonomia serem depuradas pelo próprio julgamento pessoal pois é como é que fica a questão da autonomia porque se o outro que diz a questão de certa forma não estou sendo tutelado pelo outro porque eu não sei eu que tenho a razão eu não sei o que seria bom e tal só que o Robson está muito antes do Kant mas em Kant como é que fica a questão da autonomia eu acho que o Kant ele vamos dizer ele derrapa assim para fora da tutela com porque a noção de liberdade em Robson ela é negativa na verdade quando ele fala em liberdade em Robson é sinônimo da liberdade bruta em selvagem em Kant é fácil que bem entender isso é a liberdade selvagem então tanto que o livro começa já depois a renúncia é justamente por ser livre que eu já percebo que isso é perigoso e já renuncio então aí você já deu o passo para a vida segura e para o progresso das suas disposições no Kant a liberdade subsiste você tem a união vamos dizer de uma razão mais a razão como um aparelho que tem o seu funcionamento universal e que é dotada de liberdade para continuar a ser livre a liberdade não é renunciada em Kant pelo contrário ela é buscada então nesse sentido a autonomia ainda que seja assintótica ainda que seja alguma coisa lá na frente ela não pode ser perdida nunca se perde da ativista de alguma forma o sujeito existe há um percurso que nós podemos trilhar que nos levaria à heteronomia mas não é uma aquisição não é uma revelação não é uma aquisição imediata mas o Kant tem esse vamos dizer esse otimismo essa boa fé na humanidade embora com todos os cuidados mas há essa boa fé de que nós estamos bem aparelhados para progredir inclusive é segundo o argumento é o desejo da natureza é isso que nós fizesse que chegassem a realizar a construção da comunidade ética e a autonomia é um dos fatos então é isso o que é o insociável é querer dispor de tudo a seu gosto e por conseguinte espera resistência de todos os lados tal como sabe por si mesmo que da sua parte sente inclinação para exercer resistência contra os outros a mesma intolerância que você tem contra aquele que resiste você sabe que o outro tem contra você também é como se fosse um uma sinceridade que as pessoas tem e dizer olha que isso nos ensina a gente tiraria ensinamentos disso eu sei que eu sou chato também eu considero o vizinho chato mas eu também devo incomodar de alguma forma eu também estou numa posição de contrariedade para ele então essas ponderações é que levaria o homem a fazer julgamentos mais harmoniosos vamos dizer assim se eu não tolero e ele não me tolera então vamos fazer um esforço para nos tolerar ora essa resistência é que desperta todas as forças do homem e o indício a vencer a inclinação para a preguiça olha aí também a gente sente culpado por ser preguiçoso não deviam a preguiça é uma inclinação todos são preguiçados e movido pela ânsia das honras olha que bacana a honra é aí ânsia né outro vocabulário é muito rico nos vocabulários que indicam esse impulso do homem a ânsia das honras os homens são vaidosos eles gostam eles vão até os Estados Unidos para ser homenageado mudam de novo de cidade porque eles têm ânsia do poder ou da posse a obter uma posição entre os seus congêneres que ele não pode suportar mas dos quais também não pode prescindir isso está em fraude também a gente não suporta conviver com as outras pessoas quando você fala de isolamento olha como ele está dando um bom motivo eu não suporto viver com alguém mas também se não tiver com alguém a coisa também não vai funcionar sozinho eu não consigo me dar conta então veja como que a civilização vai caminhando os tu precisar hábitos isolados isolados e hoje como que a arquitetura o celular por exemplo a gente perdeu chamando de cel a gente perdeu a ideia de que ele é célula telefone antigamente era um negócio que era uma ramificação você ia telefonar você tirava o aparelho do gancho alguém atendia lá você falava o nome que você queria hoje aqui fazia uma conexão todos os espaços estavam em conexão agora é uma célula há pouco tempo eu passei numa rua aqui que tinha uma propaganda do lançamento do prédio e a grande chamada propaganda chamada da construtora e da imobiliária é que aquele era o menor apartamento de Curitiba por que que alguém gostaria de morar no menor apartamento de Curitiba para morar sozinho para não caber mais ninguém lá dentro é justamente a ideia e aí isso aqui para nós é novo para a Europa é absolutamente 20 metros quadrados na Europa mora até um casal chega a morar um casal aqui em Paris você aluga tudo por 20 metros 15 15 às vezes um sótãozinho um pedaço de um sótão de 15 e faz tudo ali por que? para viver sozinho essa coisa de não eu acho que na verdade quando a gente consegue prescindir do outro aí viver sozinho se torna mais suportável suportável é isso hoje é valorizar até como um prazer que bom que eu consegui ter nos meus 15 metros tudo à disposição e tudo articulado de um jeito que eu posso ser autossuficiente então pronto me emancipei da companhia eu preciso mais de companheira e aí é necessário um deslocamento para outros bens que não são os bens físicos mas os bens mais vamos dizer assim espirituais que você pode encontrar na tua solidão sem isso é a solidão hoje não é mais um problema a solidão no passado era motivo quando você falou de suicídio de auto-recliminação de tristeza mas uma hora não vai dar uma hora não vai dar um curto-circuito não é porque viver sozinho em direto não dá mas de que natureza humana você está falando de qual inclinação é que não existe digamos assim obrigatoriamente o fato de você viver num lugar sozinho não significa que você está isolado a não ser que você seja o João Gilberto que mora num hotel recebe a comida na porta daí abre a porta e pega a comida e fecha a porta não quer nem ver quem entregou mas por que não? porque eu acho que o que ele está dizendo aqui é que nós evitamos o isolamento pela conveniência da vida compartilhada mas se isso é o isolamento se for possível se você puder escrever uma crônica na sua casa e caminhar deixa de bar na porta o próprio cara que vai trazer a marmitex leva a crônica e não precisar dar o que é que ele é acho que é franco canadense anos 2000 chama apaixonado Thomas não sei se você já viu mas que a história é essa ele tem ele desenvolve uma certa fobia social ele vive dentro do apartamento e não sabe por nada tudo que ele faz não se comunica mas enfim mas o filme não rola acho que tem algo dele que toca nessa discussão que a gente está falando aqui tem um ponto aí aproveitando para introduzir essa ideia que está vindo aqui enquanto estão falando tem alguma coisa tanto no Freud quanto no Lacan que escapa mesmo dessa lógica no sentido do Freud tem algo disso que retorna da própria função mas que não tem de nunca definir no Lacan tem essa ideia aqui em falar dos cadoreiros da relação do sujeito e do servo e do senhor tem sempre uma resistência do sujeito na convocação do outro e nessa resistência se faz uma resistência inclusive política resistência ao senhor mas essa resistência abre o caminho para uma coisa que nunca vai ser governável que nunca vai se poder dominar como o Lacan diz lá é algo que não é possível sim é algo que sempre vai escapar e não sabe se como vai retornar se deve realmente nessa resistência o que eu estou querendo dizer é que a gente inventa essas formas de vida também como possibilidades como retorno disso que não quer dizer que vai caminhar no sentido filólogo não a gente inventa isso como eu acho que assim uma civilização que te permitisse suportar que te permitisse prescindir do outro ia tornar a sua vida isolada viável e você não necessariamente chegaria a esse colapso que você está dizendo de vamos dizer começar a fazer as considerações do que se perdeu ali não necessariamente o fio poderia ir para o outro lado eu não sei por exemplo não prescindir mas se colocar contra o outro e daí desconstruir alguma coisa para se fazer outra eu não sei se pelas condições que eram ofertadas mas eu acreditei muito essa questão da solidão também por exemplo trazer mais uma vez o exemplo aqui na aula daquilo que se vivenciou por exemplo o Mujica 12 anos ele e mais 3 12 anos isolados de tudo eles 3 isolados ninguém se via nem nada 12 anos isso durante 12 anos e eles já estavam surtando inclusive durante um certo período dois dentre eles que estavam em céus totalmente isolados viram tentar um método de se comunicar assim batendo na parede contando alfabeto mas porque a necessidade de um certo tempo não conseguir mais suportar não conversar mais com ninguém falar mais com ninguém então tem essa necessidade de se comunicar sim não acho que o argumento não é ruim até porque nesse pêndulo eu acho que o pêndulo não pode perder atenção o fato de se isolar não vai segurar o pêndulo do lado dele assim como ele está para dizer também que o pêndulo não vai ficar do lado da comunidade ética então é uma tensão entre um isolamento e adesão completa a uma vida social porque que a gente indo por exemplo partindo da Aristóteles quando vai definir o homem que é o homem o homem é um animal político mas um animal político que fala e se ele não exerce por exemplo essa questão o seu exercício na pós e nem muito menos fala como é que ele se define não seria o homem também seria o homem eu acho que tem puxando a frase aqui na Sardinha tem fases da vida que a solidão é insuportável então o adolescente ele não consegue ficar sozinho isolado a criança então muito menos os velhos eu acho que na vida adulta a gente consegue circular mais nisso na solidão até que a gente circula em outros espaços que é onde tem as pessoas mas a belícia é a solidão é muito importante o problema é que não é somente uma fase são várias fases talvez a que dê para sustentar a nossa solidão é a vida adulta olha como as tintas são carregadas aqui no texto surge assim os primeiros passos verdadeiros desde a brutalidade para a cultura que consiste propriamente no valor social do homem então estamos apostando nesse valor social é que a gente tem que ver uma questão também em relação a isso que a Flávia está falando que isolamento é diferente da solidão sim sim não é um regime de equivalência tem gente que vive em sociedade e meia multidão e não se relaciona de forma alguma é aí desenvolvem-se a pouco e pouco todos os talentos forma-se o gosto e através de uma incessante ilustração o começo transforma-se na fundação de um modo de pensar que com o tempo pode mudar a grosseira disposição natural em diferenciação moral relativa a princípios práticos determinados e por fim transmutar a sociedade não é à toa que depois disso tinha que vir desilusão em algum momento a gente tinha que falar poxa superestimamos não vai dar certo está exagerando em todo moral princípios práticos que os homens vão admitindo vão incorporando máximas progressivamente no incessante ilustração progressivamente que vai dando feição para a civilização para a vida coletiva eu acho que a natureza teria feito muito mais por nós se tivesse logo nos dado o instinto gregário já teríamos nascido dentro de um formigueiro e pronto estaria resolvido o automatismo da consciência agora foi dar essa aventura para nós então um todo moral uma consonância para formar a sociedade patologicamente provocada olha que bacana na sensibilidade patologia aqui no sentido de patos de sensibilidade é experimentando é vivendo é se envolvendo por isso que a perspectiva histórica da Tiana ela é difícil de ser desmontada esse ministro não sabia o que o Baird estava fazendo ele vai incendiar o país mas voltando patologicamente inventado é nesse sentido de que você vai tendo experiências que em lugar de manter na vida distintiva te coloca nessa vivência esse todo moral se faz com a Baurdia a presença do general governo Bolsonaro de Baurdia é que tem um movimento com milícia Baurdia é que tem esquema de laranjal no seu partido Baurdia é cortada pesquisa que por exemplo foi responsável pelo governo do pressão que o governo é que o governo é que o nosso país Baurdia é cortada pesquisa com uma das células de novo que garantiram uma qualidade de vida melhor para a população brasileira Baurdia é cortada a educação enquanto ele e sua família tem um laranjal cheio de afeitos que estão lá não conseguem mais dinheiro a liberdade total é que o governo vai ficar de lado a vida da rua não está bem em posição de morte então veja que é importante esse esse argumento do patologicamente provocada porque no fundo a filosofia da história por que que alguém faz a filosofia da história justamente para organizar as experiências patológicas para dar sentido a elas nós poderemos olhar para todas essas experiências de dizer não há condutor não está caminhando para lugar nenhum mas podemos olhar para elas e dizer ela tem sim um fio ela é orientada por uma sequência de forças que conduzem ao tempo e esse olhar não é o olhar do historiador isso que é importante destacar que é por onde ele começa essa aula não é o olhar do historiador não há uma sequência de fatos que vão indicando o progresso é um olhar organizador dos fatos sejam eles quais forem que podem recair sobre o fio condutor eu me lembro quando nós começamos a ler isso aqui foi um grupo de estudos no começo da pós-graduação bons anos atrás e nós vocês vão saber a data pelo evento nós vivíamos uma situação muito exemplar em que o governo dos Estados Unidos foi a ONU era Bush 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 foi a foi a ONU que tinha autorização para invadir o Iraque o pai então mas eu não lembro se talvez tenha sido a segunda vez porque teve a invasão do pai que não conseguiu derrubar mas teve a do filho que foi quando derrubou o Sadat a ideia era pedir autorização da ONU para para a invasão e a ONU não deu a invasão a autorização o Bush disse não tem problema invadimos nós mesmos em nome de Deus o Sadat poderia ter dito calma lá vamos negociar ele disse não resistiremos em nome de Deus aquele evento em nome de Alá aquele evento foi muito nós discutimos muito disso no grupo porque eles diriam que a ONU foi um dos eventos que o próprio Kant chamaria de signo histórico quer dizer foi a primeira grande organização planetária com representação totalmente problemática isso aquilo mas o órgão que dá sustentação para o direito universal dos homens o que está acontecendo retrocesso retrocesso chegamos até aqui agora vamos entrar em declínio um historiador poderia dizer olha estamos entrando reunir fatos e dizer estamos entrando no declínio outro historiador poderia reunir outros fatos e dizer calma isso é um passo um novo momento e na época esse mesmo episódio da guerra contra o Iraque teve um desfecho muito interessante porque quando então tanto o presidente dos Estados Unidos como o Bush o presidente do Iraque se manifestam como sustentados da vontade de Deus do manifesto suas atitudes na vontade de Deus alguém foi entrevistar o Papa João Paulo II e disseram o que deveria acontecer nesse momento evidentemente esperando que o Papa dissesse vamos ouvir a palavra de Deus o que disse o Papa vamos ouvir a ONU vamos ouvir a ONU nesse momento não se trata de religião se trata de um conflito que precisa passar pelo crime de uma organização internacional então de quem o único que poderia falar em nome de Deus é o Papa e no Papa teve a lucidez de dizer de indicar o órgão adequado para aquela questão lá na ONU se decide o que fazer e os outros que eram civis, laicos se escondendo através de Deus qualquer um poderia dizer assim um kantiano qualquer kantiano poderia dizer está vendo agora a humanidade vai reconhecer o valor da ONU é quando uma potência unilateral literalmente toma uma decisão como essa o mundo vai perceber que tem que reforçar o papel da ONU a força da ONU porque o progresso ético depende de organismos internacionais então veja que não é o fato que decide a filosofia da história é a maneira de organizar é a maneira de ver não sei ainda se depois de lá pra cá a ONU foi valorizada como devia talvez não é porque é uma questão de esquema de raciocínio se você pensar linearmente ela ainda está sob a taxa agora se pensar não linearmente você vai ter situações assim para muitas pessoas efetivamente sim e outros vão dizer ah mas dentro dessa ilustração é como o Kant mesmo vai dizer assim as guerras são pedagógicas então vamos dizer a irreverência de um governo unilateral que foge as regras viola as regras e toma uma atitude ela é pedagógica ela é boa nesse sentido ela é pedagógica para indicar para o mundo que isso não pode acontecer o risco é o risco que isso tem quer dizer quando um um país ganha esse protagonismo e põe todos os outros porque se ele invadiu o Iraque nós estamos até hoje aguardando a mesma valentia norte-americana em relação a China por exemplo que ainda não ocorreu mas pode ocorrer e se isso ocorrer o planeta está definitivamente condenado então vamos pensar que um evento dessa ordem pode produzir um um reforço da consciência cosmopolita então o que o Kant está querendo dizer é isso não é só com bons exemplos que não é só exemplos noruegueses que fazem a humanidade progredir são são as bestialidades de determinados governos que alertam o planeta de que aquilo não pode acontecer e dão um passo e fazem o fio tensionam o fio progresso mandamento sem as propriedades em si de certo não dignas de apreço da insociabilidade e que promana resistência com que cada qual deve deparar nas suas pretensões egoístas todos os talentos ficariam para sempre ocultos no seu germe teríamos sempre a perder numa arcádica vida de pastores isso é recurso do tradutor português se fizermos a opção pela vida extintiva viveríamos numa arcádica vida de pastores imperfeita harmonia satisfação e amor recíproca bom, aí desenhando no estado natural e os homens tão bons como as ovelhas que eles apacentam dificilmente proporcionariam a essa sua existência um valor maior do que o que se tem esse animal doméstico quer dizer se o homem quisesse continuar no seu modo de incentivo ele não olha o que ele diz não acumulariam o vazio da criação em vista do seu fim a opção está dada poderíamos viver instintiva mas isso representaria em relação ao projeto da natureza representaria não preencher o vazio da criação quer dizer isso que nós não recebemos de pronto ficaria sempre vazio ficaria no campo das disposições apenas dos gérgios e nunca não haveria arte não haveria cultura ciência religião ficaria no seu estado bruto né o vazio quer dizer nós somos então talvez somos talvez o único organismo uma natureza que é vazio só recebeu germes e não e não e não exposições efetivas né e nós temos tronco né por isso a psicanálise tem um bom mercado é uma profissão promissora vem pra gerar um vazio pra se tratar então vamos pra terminar essa essa proposição 5 e meia passada né vamos descer um pouco um pouco mais abaixo vai mais pra baixo é um pouco mais pra baixo olha o que ele diz o homem quer concórdia concórdia isso é interessante se você relacionar isso com a preguiça né ele quer concórdia não porque ele seja pacífico mas porque ele não quer trabalhar não quer se incomodar né então depender dele ele ficaria num cantinho assim né em repouso em repouso é no inorgânico né por isso aí que o pessoal também tem essa vontade de voltar pro inorgânico né nós temos um cânone dessa disposição da nossa cultura que é o Mazzaroff né você pensou nele mas é um inevitável tem um filme que é um filme sobre reforma agrária que a casa dele tá é incendiada a choupana dele é incendiada por um latifundiário que quer que ele saia de lá e quer comprar o citinho dele e tal o terreno dele e ele tá dormindo e a mulher vem e diz Jeca acorda que o Jeca tá duro né a casa tá pegando fogo e ele todo preguiçoso assim aí ele vira pra ela e fala é fogo grande é fogo grande ou é pequeno ela fala Jeca é grande aí ele fala então tá bom aí ele se dispõe a levantar ele senta aí tem poucos de vocês conheceram o cigarro manual né confeccionado ele apaga né então quem fuma isso tá sempre com ele apagado ele pega o cigarro nessa altura já caiu um caibro da casa que tá incendiando ele aproveita o caibro acende o cigarrinho levanta e começa quando ele sai da soleira da casa a casa desmorona ele deu ele não gastou um segundo a mais do que é necessário necessário só pra sobreviver ele é a preguiça em si fogo grande ou fogo pequeno não precisa ter pressa quer dizer ele tava averiguando quanto tempo ele precisava se fosse fogo pequeno podia demorar pra dosar a atitude pra não fazer mais do que precisa é eu acho que ele foi feito da vigência ele aproveitou do momento o Mazarop era foi um gênio são 31 filmes tem muita bobagem tem muita porcaria mas tem pelo menos como a discografia do Roberto Carlos ele juntar tudo dá um disco o Mazarop dá mais de um filme ele tem pelo menos uns 8, 10 que são muito bons tem inclusive o Candinho que é uma releitura do Cândido de Voltaire que é é genial a montagem que ele faz inclusive as adaptações do Cândido o fim é diferente vale a pena ver no canal Brasil aos sábados às 16 horas passa isso aí é triste eu acho que hoje sempre tem youtube essas coisas eu tenho todos em cd mas hoje eu acho que tem disponível o Morras viu o pessoal que tem no avião não tem uma outra coisa que eu não fiz agora e aí ele morreu o pessoal que estava na metade para trás do avião morreu porque o pessoal da frente até o meio foi tirar as bagagens e ele não deu tempo ele saiu com as suas bagagens e as pessoas ficaram mais complicadas numa hora dessa bom, então ele diz isso o homem quer concórdia mas a natureza sabe melhor o que é bom para sua espécie e quer discórdia eu acho que é aí que estaria então a diferença do homem se a natureza tivesse dado instinto não tivesse dado vazio então estaríamos na concórdia mas como nascemos com esse déficit estamos então sempre na discórdia ele quer viver comodamente e na satisfação a natureza porém quer que ele saia da indolência e da satisfação ociosa está vendo essa é a função do orientador fazer com que você saia da indolência mas conhecido como reagir isso que reaja positivamente é tese grande que tem que escrever que mergulhe no trabalho e nas contrariedades para em contrapartida encontrar também os meios de se livrar com sagacidade daquela situação sair bem preencher bem no seu vazio os motivos naturais as fontes da insuciabilidade e da resistência geral de que brotam tantos males mas que repetidamente impelem também a novas tensões das forças portanto a novos desenvolvimentos das disposições naturais revelam de igual modo o ordenamento de um sábio criador olha como do último texto que a gente deu para esse como que o Kant reorganizou essa genética das coisas no texto de 55 onde ele tinha inspiração mertoniana a inteligência suprema o Deus criador tudo isso estava sempre no argumento porque era o fiador imediato das leis naturais aqui já em 84 é o único momento em que a ideia de criador aparece e aparece como criador da natureza e a natureza da qual fazemos parte nos comunica essa qualidade essa natureza humana você vê como ele se distanciou vamos dizer do argumento teológico ele estava muito forte essa questão e não por exemplo isso vale para você já e não por exemplo a mão de um espírito mau que por inveja tenha estragado ou danificado a sua obra magnificente Deus não pode fazer o que quer com a sua obra não é isso a ideia de um gênio maligno seria justamente aquele que poderia intervir na ordem quebrá-la alterá-la refazê-la mas ele no caso submete a ordem aqui é como se o ordenamento do sábio implicasse numa coerência que não lhe permite desmontar tudo isso não é um Deus livre livre no sentido de vontade livre mas é um Deus em harmonia com a boa lógica pode-se haver um triângulo redondo isso ele não quebraria a boa lógica então talvez a metáfora do gênio maligno seria aquele que brinca com a lógica que engana engana por quê? porque oferece ilusões ordens diferentes contráriação que podia o objeto existe mas ele não faz como o Descartes pressupõe uma coisa que brinca é e na licitação do Descartes ele diz que pode ocorrer que Deus tenha desejado que eu me engane todas as vezes que eu faço a adição é isso trapacear com os números iludir um prestamista se ele tivesse Deus enganado é enganador ou por humor ou por qualquer justificativa ele estaria fazendo quebrando ordens assim nós vamos ver isso no ocasionalismo ele diz não ele não vai passar ideias Deus não vai passar ideias equivocadas que não fossem as viradeiras e malebrantes essas ideias independem ele teria que sustentar as boas ideias e aqui ele diz isso também é esse progresso todo esse desenvolvimento que revela veja é o é a verossimilhança não é uma prova imediata não é prova material é assim é o tudo indica tudo parece faz sentido que essa lógica esse progresso que a gente vê no naturalismo que a gente vê no homem elas revelam elas mostram pra gente que tem ali uma boa intenção ele é alguém que é sábio que pensou assim moralmente bom inteligente e que construiu as coisas dessa maneira e não poderia ter assim diferente o que é aí então vejo que isso é muito diferente do deus da religião principalmente as que nós conhecemos e convivemos que as religiões conferem a deus a autonomia o livre-arbítrio de quebrar inclusive a própria ordem então é um deus livre nesse sentido o deus inclusive a quem você pode recorrer pedindo o vaticano acabou de reconhecer o milagre da irmã do deus milagre de transistência ele faz uma me parece que a palavra intercessão é nesse sentido a ordem seria essa mas eu vou fazer uma intercessão eu vou reorganizar a ordem para que o desfecho seja diferente quem é que faz isso? quem tem liberdade para fazer o roteirista interfere na ordem isso no meio da encenação toda do exercício da vida alguém vem quem tem autonomia para isso vem e faz um rearranjo o deus dessas filosofias diz que não o deus atuou lá quando fez o projeto e ele é o fiador desse projeto ele não é alguém que vai proceder aí na quinta proposição ele vai dizer que o maior problema do gênero humano a cuja solução a natureza o força é a construção a consecução de uma sociedade civil que administre o direito do que em geral então é isso é o nosso trabalho nós nós temos ser hormônio temos intuição temos um monte de recursos aí mas não podemos confiar a nossa civilização a essas garantias instintivas nós precisamos criar algo não só sustentado da sensibilidade mas sustentado em protocolos em documentos em constituição civil nós precisamos disso ele é uma etapa para a construção da sociedade ética eu acho que a gente podia fazer uma parada aqui e voltar uma parada técnica é uma parada técnica para ver a quinta proposição da política desculpa então vamos vamos ver um pouco dessa quinta produção então vamos lá já lemos a proposição e aí depois vem o argumento ele diz como só na sociedade e claro está naquela que tem a máxima liberdade nunca pressupõe uma renúncia da liberdade pelo contrário ele destaca a distinção entre a liberdade selvagem que é essa mais infantil fazer o que se quer tomar posse de todos os objetos e tal e uma liberdade sob regras mas sob regras que você participou elaboradas com a sua anuência com a sua participação então que tem a máxima liberdade por consequente o antagonismo universal dos seus membros e possui no entanto a mais exata determinação e segurança dos limites de tal liberdade para que possa existir com a liberdade dos outros como só nelas pode obter a mais elevada intenção da natureza posta na humanidade a saber o desenvolvimento de todas as suas disposições a natureza quer também que ela própria realize esse fim a própria humanidade realize esse fim bem como todos os fins do seu destino por isso uma sociedade em que aí ele fala isso em que a liberdade sob leis exteriores se encontra unida no maior grau possível contra o poder irresistível isto é uma constituição civil perfeitamente justa olha quanta coisa que está aí liberdade sobre leis exteriores então há um movimento aí de participação democrática onde essa constituição civil atuaria regrando os homens e o momento onde ela não precisaria mais nós grosso modo tem um mecanismo aí do super ego o momento onde a moralidade está na ordem egoica da consciência ainda e o momento em que ela já está introjetada os homens não precisariam mais dessas leis exteriores é isso que faz par com o texto do mesmo ano que é o que é esclarecimento onde ele fala da heteronomia e da autonomia a heteronomia não é necessariamente um mau passo desde que você esteja sob leis de verdade sob leis exteriores isso também é se é de alguma forma ser moral mas vem do exterior mas o próximo passo é é a autonomia onde você próprio eu vejo que o homem percurso né que a humanidade tem que percorrer né então a constituição civil e ele ainda diz perfeitamente justa as leis teriam que ir nos posicionando né criando aquilo que o que o Freud fala sobre a renúncia que o líder impõe né que eu tenho certeza que ele me ama e que ele vai ser justo quer dizer ele vai aplicar diferentemente a todos os membros né seja lá do exército da igreja das instituições que ele dá como exemplo né que as leis vão valer pra todos né que vão ser justas que deve constituir para o gênero humano a mais elevada tarefa da natureza porque só mediante a solução e o cumprimento de semelhante tarefa pode a natureza levar a cabo os seus restantes intentos relativos a nossa espécie então a constituição civil é um passo negociado né a partir dela que nós vamos dar o próximo fato a necessidade é que constrange o homem tão afiçoado a liberdade irrestrita a entrar nesse estado de coação e claro então talvez seja isso né também que o proje não trabalha não tem pra nós uma renúncia que não seja por coação não é isso dá pra pensar que alguém renuncia a um desejo se não for por coação se não for exterior né é mesmo que ela não tenha vivido isso filogeneticamente essa coação já existiu que é o argumento que ele usa o nome dos lobos quando o Loparic diz que esse recurso é pra poder justificar a repressão porque o sujeito vai dizer assim né mas eu não me reprimi o paciente tem esse direito de dizer não eu não reprimi não mas o teu antepassado reprimiu teve lá um evento repressor né teve um pai um patriarca alguém que então é sempre a coação é sempre exterior né não há o aparelho não preservou na sua arquitetura um lugar a priori um lugar puro de 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 eu posso dizer eu me solidarizo com essa renúncia né desculpa quando o Freud fala do modelo básico o modelo do arco reflexo né então basicamente é fuga e luta né então que é isso que fica preservado filogeneticamente não o olfato material assim o evento em si mas o que me parece que marca bem a distinção é que na na máquina racional kateana acaba ele acaba encontrando um lugar a partir a partir da onde eu posso resistir a sensibilidade e quando parte de lá isso é chamado liberdade né é a autonomia moral da razão pura ela ela auto ela auto legisla então a partir de lá eu não estou sofrendo pressão para quem não tem intimidade com o projeto kateano eu acho isso um absurdo mas é preciso ter essa fazer essa concessão supondo que haja uma razão pura ela pode ser uma razão pura prática ela legisla sobre a vontade mas ele diz ah mas eu nossa tradição latina qualquer resistência à inclinação as inclinações é visto como repressão como renúncia como sofrimento né desprazer isso agora na tradição setiana não o sujeito dali ele diz não eu gosto mas não farei não devo fazer né então isso não é visto negativamente pelo contrário é visto como um bom passo esse sim é um passo ético na arquitetura no aparelho psíquico não tem nenhum lugar que não sofra influências de um agente que aí sim é repressor é um jogo de interesse é um conflito quer dizer no fundo o aparelho todo funciona como um conflito moral sem solução né não dá pra pensar talvez um pouco isso que é um prazer isso que é aqui dá então mas isso me parece que reforça essa heteronomia que você não tem não tem no aparelho uma o Freud não pensou uma instância de onde eu pudesse refletir a exterior moralidade o que vem do exterior e me posicionar me parece que o fluxo já implica um avalanche sobre o sujeito ele é arrastado no mecanicismo no jogo de forças tanto do ponto de vista de forças como do ponto de vista moral ninguém tem um ponto de parada privilegiado pra refletir porque se tivesse não haveria neurose é mas é que na verdade o princípio do prazer ele mais agencia desculpe da realidade ele mais agencia do prazer do que de outra coisa não é também pra uma satisfação impediata que as coisas caminham então mas a adesão a ele não é um privilégio não é uma coisa que você foi consultado vamos dizer assim você não dialogou com ele não se adaptou se adaptou se ajustou e quando não se ajusta é pior ainda né você não se ajusta a moralidade quando você pensa são piores ainda é a perversão é a moralidade é o pior então então me parece que esse é um diferencial porque são discursos construídos em campos diferentes né o Freud não faria sentido em algum momento ele preparava postular um lugar privilegiado ele estaria restaurando um tipo de subjetividade que não era o ambiente o pensamento dele o homem sai da liberdade restrita e entra no estado de coação mas não entra porque foi obrigado entra porque quis entra porque ele está de acordo concorda com com a apuação com a importância dela desculpa tenho uma assembleia sobre a mobilização da PUC na greve de amanhã eu estou descendo lá e qualquer coisa eu faço com a promoção apoiado apoiado transmitam a nossa mensagem apoiado tá Eles estavam querendo saber Porque o movimento Estava organizado para amanhã E os alunos de lá queriam saber Que tipo de participação Os alunos já podiam ter As escolas particulares de São Paulo Vão fazer greve todas Escolas de ensino médio Se eles querem ir para a universidade Pelo amor de Deus Não venha fazer isso comigo Eu estou querendo Que azar É aquele tipo de raciocínio O cara diz Agora está chegando a minha vez Vamos fechar Encerrar a festa mais cedo Eu estava na fila Aqui E tipo vocês não Não recebiam a senha Acabou a senha Então Então vamos lá E claro está A maior de todas as necessidades Aquela que reciprocamente Se infligem os homens Cujas inclinações fazem Que eles não mais possam viver Uns aos lados dos outros Em liberdade selvagem É esse passo Esse que é o passo civilizatório É você abrir mão da liberdade selvagem E entrar num estado de coação Mas aqui ainda seria heteronômico Então é heteronômico Sim, porque é exterior Porque a constituição civil Ela é exterior Mas na medida que ela Teve Que foi internalizada Lá na frente internalizada Mas na medida que Que houve a doença Da civilização Naquele estágio Representa um ato De liberdade também E o homem autônomo É aquele que vai Progressivamente A ponto do exemplo Que ele dá lá Do sujeito que fala Em nome da instituição O público e privado Quer dizer Público E no privado Você fala o que a sua instituição diz Você fala em nome de alguém Segundo uma orientação Tem uma hierarquia Para além disso Quando você fala Por conta própria Como cidadão do mundo Aí você é autônomo Suas opiniões Precisam coincidir Com as da instituição Então é como se o homem Estivesse sempre Entre essa disposição De um esquema Que ordena Que é heterônomo Mas sempre com essa perspectiva De dar o segundo salto De se tornar autônomo Ele é legislador De se tornar E isso não correria risco De recair na anarquia Na balbúrdia Porque os nossos aparelhos Infletem Eles nos levariam Para conclusões Díspares Que há uma Tendência na maneira de pensar Há uma lógica A ser aplicada Então o fato De cada um Ser legislador De si mesmo Não pode ser confundido Com o momento Em que um sujeito Se entrega A sensibilidade Não é esse reitor É como se fosse Sair De um reitor Particular Para o reitor universal Que é moral Que no fundo É a verdadeira moral É a verdadeira moral Até então não é Deixa eu ver Se eu vou falar De uma certa lógica Tudo bem Mas daí Para o Kant Isso Meio que resolveria A situação do homem Seria o Seu momento O seu lugar de chegada Daí vem o Freud Que diz Mesmo isso Não deram Eu acho até que o Freud Diria Como eu tenho Um Freud Mais pessimista Ele diria que Esse caminho Não é bom Vai gerar sintoma Vai gerar sintoma Vai gerar mal estar E em alguns momentos Ele Ele Se seduz A dizer que talvez O Freud fosse mais feliz Se não tivesse Que fazer Trilhar esse caminho Se tivesse liberdade Para ser mal Se tivesse ser menos bom Mal já seria um luxo Mas ele podia ser menos bom Se ele for menos bom Ele Ele equilibra a balança Então esse percurso aqui Para o Freud Vai dar Sofrimento E não em O Valério Que tinha uma expressão Está na tradução dele Da terceira crítica Aqui o destino O efeito lá na frente Em português Ficou sendo O comprazimento Isso é muito legal Porque não é um tipo De prazer Desse sensível Que a gente tem Porque levou uma vantagem Pelo contrário É um prazer Que você pode sentir Até quando Sofreu Um prejuízo Mas agiu corretamente Né Exatamente Quer dizer Você achou Um negócio E procurou A mídia gosta De enaltecer Geralmente Pessoas pobres E muitas vezes Em aeroportos Né O cara acha Uma mala de dólares E em vez De ficar para ele Ele procura o dono E entrega Aí o dono Tira umas três notas Assim da brocada Ele fala Não precisa E tal Esse é o homem feliz Porque De fato Porque ele Ele teve a experiência Muito mais Nobre Do que o sujeito Que Que recebeu De volta O dinheiro Listo É uma ordem De prazeres Condenável Enquanto aquele sujeito Que perdeu a chance De sair rico Da história Saiu ético Né Ele tem o comprasimento Me parece que são Reflexões Também Vou fazer Tornar a coisa Um pouco mais pedestre É São reflexões Isso aqui é uma reflexão De torre De marfim A do Freud Não é É consultório É divã Ele está lidando Oito horas por dia Ouvindo o cidadão da rua Falar o que é a vida Como ela é Crua É um destino Grandioso Desse jeito Parece que no chão Da fábrica Você percebe Que Que vale O sofrimento Né Eu lembro Um dia Um evento O Hernani Ficou nervoso Sempre falou assim Alguém Querendo dar uma solução Para os canários Ele diz Não Tire o sofrimento Desse homem É isso Que A grande contribuição Nele É dar lugar Para o sofrimento Ele vai querer tirar O sofrimento Da pessoa Não Não iluda Não prometa Felicidade Comprasimentos Né O sujeito está lá Totalmente Rancoroso Né Vai propor Ressentido Vai propor Comprasimentos E é engraçado Como que Muitas Terapias Geralmente É uma frase Catastrófica Né Mas muitas Terapias Abraçam Esse tipo De produto E vendem bem Né Porque Aquele Pacto Que o sujeito O paciente Jornalista Fazem Pode ser Feito Em torno Da Felicidade Também Poderia fazer Um acordo Olha Me cure Me salve E o cara Dizer Deixa comigo Já que você está Fazendo um acerto De trabalho Por que não Né E se a gente Pensar Por que Que a psicanálise Sobrevive Em lugares Mais Onde Você tem Uma cultura Mais laboriosa E não Nas culturas Mais Fast food Né Porque é justamente Isso Né Um vai ter que Elaborar O sofrimento E o outro Tem que eliminar Aí ele tem A última parte Da Da Justificativa É assim Só dentro Da cerca Que é A construção Civil É que Essas mesmas Inclinações Produzem melhor Resultado Tá vendo É só São as regras As boas regras Que produzem bons resultados Comprezimento Isso Que vai te dar Você vai Vamos dizer Atualizar Seus Exposições Seus geras E aí vai ser feito Por isso Tá Tal como Ah Esse exemplo é bom Tal como As árvores Num bosque Justamente Por cada qual Procurar Tirar A outra O ar E o sol Se forçam A buscá-los Por cima De si mesmas E assim Conseguem Um belo porte Ao passo Que as que se encontram Em liberdade E entre si Isoladas Estendem caprichosamente Os seus ramos E crescem Deformadas Tortas E retorcidas Tá vendo É Ter um espírito Aqui De trabalho Árduo De competição Um Liberalismo Por trás Assim Vamos ter que se empenhar Tem que competir As árvores estão ali E na busca Na luta pelo sol É que elas Como Como os pinheiros Estão retos Fortes Agora se deixar Assim Tá pra lá Não sei o que Por causa da Como é o O que 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 é O que é O que é O que é A inclinação Propensão Para a preguiça Isso Aí vira um cajueiro Você tem muito Cajueiro Aquela coisa Que vai Tem Não tem aquele Cajueiro imenso Ele entra na terra Volta Vira na verdade Uma monstruosidade Assim Uma árvore A gente admira Porque aprendeu Como aquilo aconteceu Eu já estive lá É curioso Ver aquele fenômeno Mas se você pensar É monstruosidade É que a gente Não atribui monstruosidade Para a natureza Que não seja Os seres vivos Assim Mas os vegetais Os seres físicos A gente não atribui Mas se você olhar Com os nossos olhos Aquela árvore É completamente De deformação Porque ela nasceu À vontade Ela vai O vento Lá pra cá Mais sol Menos sol Mais água Menos ar Foi aquela coisa Esculpida Não foi Esculpida Não foi Lapidado Laminado Pela competição Pela regra Pelo recurso Tinha um sol Ali disponível E você tem que Lutar por ele E lutando bem Então é isso Não podemos Ser árvores retorcidas E elas Ser pinheiros Do Paraná Araucárias Araucárias Do Paraná Temos que ser Boas araucárias Semelhante Aquela ideia Da história Que o homem Que vive Apartado Da sociedade Ou é um Deus Ou é uma Mestre Justamente Porque está Fora Da Fora Da cerca A tradução Ficou boa Aqui Fora Da cerca Dentro da cerca Que é a construção Civil Só dentro dela Que a coisa Pode funcionar Fora não Fora funciona Não Aí ele termina Dizendo Toda cultura E toda arte Que ornamenta A humanidade E a mais Bela ordem Social São frutos Da insociabilidade Que por si Mesma É forçada A disciplinar-se E deste modo A desenvolver Por completo Mediante Uma arte Forçada Os germes Da natureza Você vê que A ideia Da liberdade Ela é mesmo Nuançada Aqui Ela tanto Pode ser colocada Na origem Que é a que permite Desenvolver Todo o processo Como pode ser pensada Também na chegada Como Como o objetivo É lá na frente Que você vai Legislar Autonomamente Vai ser livre De fato Vai ser uma Bela arte Vamos ver Nós temos ainda Uns 15 20 minutos Vamos ver A sexta Proposição Que ele vai Falar Então agora Dessa história Do senhor Que uma sociedade Precisa De alguém Essa é outra Coisa Deve ter arrepiado Boa parte Da consciência Europeia Os anarquistas E tal Que história É essa De que nós Precisamos De um senhor No entanto É uma ideia Naturalizada Ninguém Você não lê E para E estranha Isso Né É um lugar comum Então ele diz Esse problema É ao mesmo tempo O mais difícil E o que mais Tagiamente É resolvido Pelo gênero humano Encontrar Então Um bom senhor Para Para servir Acho que nesse ponto Nós estamos Bastante avançados Então É engraçado Isso Porque ele acha Olha a ordem Da argumentação Fazer uma Constituição Vem antes O argumento Mas escolher Um soberano Vem depois E ele Na ordem Das Das razões Das razões Das proposições E também Da dificuldade Ele diz Talvez O mais difícil E o mais Tardiamente Resolvido Pelo gênero humano Então vamos ver Com o que ele diz A dificuldade Que já A simples ideia Dessa tarefa Põe diante dos olhos É a seguinte O homem É um animal Que quando vive Entre os seus Congêneres Precisa de um senhor Está vendo Heteronomia Tem que vir De fora Alguém Tem que vir De fato Abusa Da sua liberdade Em relação Aos outros Semelhantes Então Veja como Ele vai Instituindo Coisas Que vão Se naturalizar E aí lá Ela aprende E tira Consequentemente Ele está dizendo Que nós somos Pessoas que vão Abusar Da nossa liberdade E para que isso Não aconteça Precisa ter alguém Que nos censure Há um Quer dizer Um apequenamento Do homem Desde sempre Parte Da ideia Dessa tutela Pelo que o povo Que eu sei Isso é um povo Robesino É Isso E aqui Ainda tem Aqui é uma etapa O Robes Nunca vai Sair Vai sair Desse pacto Porque a consequência De quem fez É cumprido Lá A única coisa Que ele vacila Dependendo Da Da edição Do Leviathan É com relação A poder Destronar Destituir O soberano Os biógrafos Dizem que Há um momento Que quando ele Estava bem Com a coroa Inglesa Ele dizia Que não podia Que o soberano É inalienável Depois ele cai Em desgraça Com a coroa Então ele Quando ele Escreve Na segunda versão Ele diz Não Se ele não Cumprir Se ele não Der segurança Nós podemos Destituir E isso é Locke Aí ele volta Ele se solidariza Com Locke Porque Locke Diz explicitamente O soberano Tem que cumprir A sua tarefa Não cumprindo Inclusive Era o tal Do regicídio Você pode até Matar O rei Que não O soberano Que não Cumpria Na primeira edição Ele isenta O soberano De cumprir As leis Que ele mesmo Cria Ele usa Essa linguagem Inclusive Ele está Acima Ele tem Total É Porque precisaria Cumprir As leis Que ele mesmo Cria Inclusive Seria Fragilizar A lei Seria Negar Também o caráter Desse soberano É Porque Tem um argumento Dele Muito frágil Muito circular Que é O soberano Não pode Se seduzir Se conventer E mal agir Diz Mas ele não seria soberano Bom Isso não quer dizer Que ele não tivesse poder Aqui o Kant Está sendo Um pouco mais Está respondendo melhor Ao público O questionamento Quer dizer Não O cara realmente Pode se seduzir Ele pode O outro lado Não vamos garantir Que Quer dizer Meio que Tratora Os argumentos Assim Para poder Levar Adiante A sociedade Civil Agora Aqui é uma etapa Essa constituição Ele como zelador Da constituição Isso é uma etapa Porque lá na frente Da comunidade ética Os homens já Talvez nem precisem Mais de soberano Uma vez que todos Tenham Já se imbuído Das leis naturais Seu dever Não precisaria mais Se o super ego Fosse eficaz 100% 100% eficaz Não precisaria mais nada Não precisaria Tudo ali dentro Então ele fala De fato Abusa Da sua liberdade E precisa Alguém De uma lei Deseja Uma lei Que ponha limites A liberdade De todos A sua animal Tendência Egoísta Desencaminham Contudo Onde ele tende A renunciar A si mesmo Porque o egoísmo Do Hobbes Para o Hobbes O pacto E parece que o Hobbes Tem essa coisa De que o racional Não tem muito efeito Sobre o racional Uma coisa que é Freudiana também O fato então De ele ter Pactuado Não anulou Não mudou O seu egoísmo Ele diz Agora ele é Um egoísmo Ele é um Você pode dizer Vamos dizer A gente se solidariza Por interesse Por egoísmo O Schopenhauer Ele divide assim também Egoísmo individual E egoísmo coletivo Ou seja Egoísmo mais Do ponto de vista Corporativo Isso Corporativo é bom Ele só renunciou Mas para ganhar É que O resultado É coletivo Mas o A visada É assim mesmo É O egoísmo individual Sempre vai ter que ser Satisfeito É E aqui E aí a gestão Vem de fora É o de fora Que não vai deixar Que o egoísmo dele Volte A vigorar Agora aqui Nesse antagonismo Parece que Entre A Vamos dizer O mal radical Que seria A sensibilidade A flor da pele E A desumanização Do homem Que seria A regência Total Da razão Sobre a sensibilidade Você tem esse homem Que vai Construindo Um domínio Sobre a sua sensibilidade Que permite Que ele Então passe Agir eticamente Por razões próprias Por razões internas Ele vai construindo Aí é o que o Kant Diz Aí nós estamos falando Então Nesse momento Estamos falando De caráter E não De Sei lá Quando a gente diz Assim Os ingleses São fleumáticos Temperamentos Os italianos São nervosos Os brasileiros São isso Aí você está falando De temperamento Mas Nesse Nesse progresso Nesse esclarecimento Você vai construindo Um caráter E esse caráter É o que É efetivo No homem Não é patológico Necessita Pois Um senhor Que Quebrando A vontade Própria O force A obedecer A uma vontade Universalmente Válida E possa Todavia Ser livre Mas Onde irá Ele buscar Esse senhor Boa pergunta Vamos Fazer Um concurso De senhor Onde irá Ele buscar Esse senhor Ele diz Em nenhum lugar A não ser No gênero humano Ai 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 É otimista Podemos pensar Num totem Né Do bom de Zé O que? Do bom de Zé Que era um antigo mesmo Ah tá Então Mas ele diz Não adianta No gênero humano É um homem Mas tal senhor É também um animal E carece De um senhor E aí Se cavala Pode pois Proceder Como quiser Não é de prever Portanto Como é que um chefe Da justiça pública Venha conseguir Venha conseguir Tornar-se justo Busque-se ele Numa só Pessoa Singular Ou numa sociedade De pessoas Escolhidas Para o efeito É isso Vamos ter que depurar O nosso sistema Político Nós somos Republicanos Presidencialistas Vamos ter que escolher Efetivamente um bom presidente E um bom progresso E um bom progresso Do representante De Fortaleza E colocaram um bode Que veio do interior Lá do grado Migrou Com a família E ficou muito conhecido Em Fortaleza Principalmente Na parte Da praia Da beira da praia Que É o bode Representar E elegeram Um bode Só que o bode Por ser bode Não assumir É que nem Um macaco Tchão no Rio de Janeiro Teve um rinoceronte Teve um rinoceronte Em São Paulo É frequente Esse recurso É Então Agora O interessante Talvez E teve o Tirica E o Bolsonaro Essa ideia De que tem que ter Alguém Acima Para fazer a limitação É o que certas Democracias Imagino Fazendo especulação Criam então Uma certa Circularidade Entre os poderes Onde Há sempre Os americanos Como os americanos Chamam isso É um negócio Que eles dizem Que o presidente Não consegue estragar Porque tem Um certo jogo De garantias Ali Institucionais Onde um Fiscaliza o outro E por isso Sempre tem alguém Vamos dizer Fazendo Acima de você E garantindo Que você Não abuse De quem está Abaixo de você Mas isso seria Uma possibilidade O Trump está questionando Isso agora Na prática É o que Os americanos Chamam de contrapesas Contrapesas Porque o soberano Do Hobbes Ele não tem Ninguém acima dele Então A A A confiança Tem que ser Muito maior Basicamente São instituições Que estão acima Do poder Individual Agora Agora aqui Se a gente Considerar Sempre Que o que vale Para nós Precisamos De um senhor Vale Inclusive Para o senhor Então é preciso Sempre fazer Um arranjo Onde de alguma Forma Alguém Precisa O sujeito O sujeito Pode cortar O orçamento Mas ele Deve ser Aprovado No congresso Então São poderes Diferentes Que se Reportam Uns aos outros Que de certa forma Não se garantiria Mas isso é preciso Que talvez até Aumente o desafio Porque é preciso Que todos esses poderes Sejam também Soberanos E bons Porque também Pode haver Um colunio Entre poderes Para fazer Só desmandos E etc É como foi o caso Aqui do No estado No governo Do Beto Richa Que todas as instâncias O suporta O outro Estavam Na verdade Em uníssimo Na sua má versão É O risco Também Que correria Quer dizer A constituição Da constituição A sociedade civil Não é fácil E a chave E a cena É Outro Outro mecanismo Do gênero É a própria Renovação Do poder A ideia De democracia Surge disso Não apenas A ideia De república Mas a ideia De república E democracia Mas é curioso Isso Por exemplo Vender a esperança Porque o homem Não consegue Porque ele vai roubar Ele não consegue Fazer as coisas de direito Vamos eleger agora A pessoa que vai ser Honesto Um animal Então você dá Que não vai abusar Da sua liberdade É Pois é E sempre ganha de um lado E perde de outro Como recado Imagina ser governado Por um bota Chamado ioiô Como recado Para a sociedade Olha Isso que está acontecendo Agora também As consequências disso Tanto a gente pode Voltar Uma escolha Mais rigorosa Como pode ser Bom Então vamos agora Voltar em todos os bodes Uma legião Uma bancada De bodes É Mediante do que está aí Não seria melhor Então ele continuou Cada uma Pois abusará Tocar as coisas Para lá e para cá Porque as leis São muito soberanas Então Essa mobilidade Que o sujeito tem De chegar lá e dizer Agora vai para cá Agora vai para lá Não existe É complicado Você vê que 90% Do que se fala ali É bravata Agora já no nosso caso Talvez O poder pessoal Seja um pouco Mais É por causa do mecanismo Que foi colocado Na constituição de 88 Que você pode fazer Menos à constituição Então Isso Então a capacidade De redirecionar É muito grande A ideia era Original Era no sentido Do aperfeiçoamento Mas de novo É uma Pretensão muito kantiana Dizer que isso vai ser Direcionado para o aperfeiçoamento Sim Pelo contrário Pode-se fazer regressões E o jogo de interesse Não desaparece nunca Claro A própria constituição Fica muito frágil Nesse caso Muito prolixa Muito Cheia de casos Aí ele diz O chefe supremo Porém Deve ser justo Por si mesmo E não obstante Ser um homem Por conseguinte É a mais difícil De todas as tarefas Mais ainda A sua solução Perfeita É impossível Esperar que haja Um homem justo Por si mesmo É impossível Talvez o detalhe popular Que o governo Corrompe Seja mais Bé no chão Do que A pretensão De encontrar Um Robespierre Que seja Um incorruptível Então os franceses Tiveram essa O privilégio Ou a ilusão De conviver Com um governante Que era chamado Um incorruptível É o mais impossível Aí olha o que ele diz De um lenho Tão retorcido De que o homem É feito Nada de inteiramente Direito Se pode fazer Apenas a aproximação A esta ideia Nos é em posse Pela nossa vida Então aí começa A ter esse caráter Isso também no Kant É muito nuançado Esse fio condutor Leva inexoravelmente Ou Ou é uma possibilidade De levar Leva até lá Ou tem aquilo Só como norte Depende muito De como O período A obra Essas coisas São Aqui não parece De forma alguma Que é uma Enginidade Não Aqui tem tempo Não É que às vezes Ele derrapa Ele vai realizar Isso permite Realizar Suas disposições Completamente Tem um momento Que ele diz Completamente Vai se tornar Daí é uma derrapada Aí ele força Aí depois ele diz Apenas por aproximação Porque tem o contrapeso Daí corrige Corrige E depois quando ele usa A expressão O assintótico Aí eu acho Que é a melhor solução Porque é aquele Que sempre se aproxima Vai tocando Mas nunca Nunca chega Mas também não para De se aproximar E mais uma vez Interessante Quando no meio Da primeira guerra O Freud diz Que A desilusão Com aquele Com aquele Povo Que se esperava Grandes Desoluções Vestes Maneiras Problemas Talvez até Indique Uma tendência A involução Não é que Não é um período Não é um momento Não é um Soluço Do progresso É que está Involuindo De um ponto De um ponto De vista Alamarquista Isso sempre É um É um Foco Estrada Perdeu Conquistas E não vai ter mais Em algum sentido É Se houver oportunidade Pode ser que Recupere Vai saber A vida não é fácil Bom Ficamos por aqui Sete horas Tudo bom